E aí galera, o Wigong na área, Julia Ape aqui, trazendo mais um vídeo pra você polidenser que quer no futuro se tornar estrutura de poli, ou tá aí nesse caminho namorando a futura profissão, ou você que já é estrutura de poli e que vem aqui compartilhar comigo das minhas dores e dos meus sentimentos. Esse vídeo de hoje é pra falar sobre 6 coisas que ninguém te contou sobre ser estrutura de polidense. Então, antes de eu começar as 6 coisas que eu pontuei aqui pra deixar pra vocês nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que tem muito conteúdo pra vocês, várias entrevistas que a gente já fez com artistas internacionais, várias dicas de poli, tutoriais, tudo sobre o mundo do polidense você encontra por aqui no nosso canal. E caso você não tenha visto esse vídeo ainda, que eu vou deixar aqui no card pra vocês, é um vídeo falando sobre a profissão de instrutora, como se tornar instrutora principalmente aqui no Brasil. Então foi um vídeo bem legal que eu fiz há algumas semanas atrás, que pode te ajudar a complementar esse vídeo de agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que ninguém te contou sobre essa profissão é que você vai gastar muito dinheiro com a sua saúde, com a manutenção do seu corpo. Então a gente acha que é só começar a dar aula de poli, mas a gente vai sobrecarregar bastante o nosso corpo. Uma coisa que a gente tem que entender é que o nosso trabalho é dificilmente escalável. O que isso quer dizer? Que a gente vai receber pelo total de horas que a gente trabalha no dia. Então pra gente ganhar mais, a gente precisa trabalhar mais, né? Ou então trabalhar em estúdios onde tenham um pagamento variável, uma remuneração variável de acordo com a quantidade de alunas. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. A gente recebe por hora a aula e tem um limite. O nosso corpo tem um limite de horas trabalhadas. E isso vai ser custoso pra você. Então não force, não vá além do tempo do seu corpo. Tenha dias de descanso. Consiga, de alguma forma, encher, preencher esses outros horários que você tem livre com aulas que talvez não vão exigir tanto do seu corpo, pra que você preserve seu corpo. Mas é muito importante que você separe um dinheiro de investimento pra sua saúde. Então ali, todo mês, tem que entrar no seu orçamento, os seus gastos com saúde. Seja com fisioterapeuta, seja com psicólogo, porque terapia é muito importante pra quem trabalha com pessoas, ok? A gente precisa se curar pra curar outras pessoas. Seja com acupuntura, maçoterapia, enfim. Aquilo que você acha que é importante pro seu corpo. Seja pagar uma academia pra fortalecer. Isso é muito importante também. Então essa é a primeira coisa que ninguém te contou. Você vai gastar um dinheiro pra manutenção da sua saúde. A segunda coisa que ninguém te contou é que você vai precisar se preparar pro futuro. Você vai precisar ter um fundo de emergência. Porque se a gente não levanta pra trabalhar, a gente não recebe. Porque a grande maioria de nós é autônomo. Ainda é muito difícil achar pessoas que tenham CLT dentro do mundo do pole. Então, se você não trabalha, você não recebe. E por isso é muito importante que parte do seu orçamento, daquilo que você ganha, seja destinado ao seu eu do futuro. Ok? Então eu tenho uma reserva ali, Giulia do futuro. Esse dinheiro é da Giulia do futuro, eu não posso mexer. Porque caso algo venha a acontecer, é com esse dinheiro que eu vou me manter. E outra coisa que a gente precisa lembrar também é que o nosso corpo tem uma certa data de validade. Então é muito importante que a gente aprenda a dar aulas sem ter que demonstrar tanto movimento, sem ter que expor o nosso corpo a toda a atividade do polidense. Então quanto mais você estudar novas metodologias, pra que você não precise mostrar tantos movimentos, mais isso vai te ajudar a ter uma saúde mais longa e um tempo de trabalho mais longo. Então nosso corpo tem data de validade. A terceira coisa que ninguém te fala sobre ser professor de polidense é que as pessoas vão te pagar mais por aquilo que você tem de especialidade. Então como que as pessoas estão te enxergando hoje no mercado? Uma forma fácil da gente achar isso é quais são os vídeos que os meus amigos do Poli, os outros professores, pessoas que me conhecem, sempre me mandam. Então assim, eu sempre recebo muito vídeo de salto, vídeo de sensual, vídeo de movimentos de flexibilidade, porque são as coisas que eu mais gosto. Então comece a reparar e entender como que as pessoas te enxergam. Porque às vezes você também não tá conseguindo passar aquela imagem pras pessoas que você gostaria. Às vezes você tá tentando se posicionar de uma forma e ser especialista em algo, só que as pessoas estão te vendo em especialista em outra coisa. Ou as pessoas não tão conseguindo te enxergar ainda como especialista. E aí é um problema ainda pior. Então lembre-se disso, as pessoas te pagam mais pela sua especialidade. A quarta coisa que eu vou falar é meio óbvia, e a gente já falou sobre isso várias vezes, mas é importante estar nesse vídeo. Você não se torna instrutora de polidense em um final de semana de capacitação. Eu sei que hoje a gente tem um gap gigantesco no nosso mercado dessa questão da preparação de instrutores. E que a maioria dos cursos são cursos de finais de semana, onde você tem ali três dias ou dois finais de semana, mas uma carga horária um pouco mais reduzida pra aprender a dar aula ali no nível básico, a dar aula no nível intermediário. Mas não vai ser esse final de semana que vai te tornar instrutor. O que vai te tornar instrutor é tudo o que vai acontecer dentro de sala de aula. É a sua forma de montar as suas aulas, de entender as suas alunas, de entender como ensinar funciona pra você. Às vezes de aprender a metodologia dos estúdios onde você trabalha. O montar aulas com antecedência. Entender qual parte do corpo eu preciso preparar pra cada movimento. e estudar muito e sempre. E beber de várias fontes diferentes. Eu já tinha falado isso no outro vídeo, mas é importante falar aqui de novo. Beber de fontes diferentes. E não somente da comunidade do Polidense, porque a gente ainda tem muito pouco recurso. Muita coisa que ainda falta a gente descobrir, ainda falta a gente trazer. Principalmente da área da saúde pra dentro da nossa modalidade. seja do lado físico, quanto do lado mental. Então, esse um final de semana de capacitação, ele tem que se prolongar durante toda a sua vida como estrutura. E também não pare de ter o seu tempo de treino sozinha. Tá? Não é só chegar no estúdio e dar aula. É muito importante que você consiga treinar, que você consiga descobrir no seu corpo como tudo vai funcionar, pra que você consiga passar isso da melhor forma pras suas alunas. E pra que você também não se frustre. Porque o que começa a acontecer sempre quando a gente dá aula, é que a gente para de gostar daquilo que a gente faz. A gente para de gostar do Polidense. E isso é um problemão. A quinta coisa que ninguém te falou sobre o seu trabalho é não dá pra ser boazinha dentro de sala. Dentro de sala de aula, a gente vai precisar ter um pulso mais firme, saber se colocar como uma autoridade dentro de sala. E isso não é fácil. Isso não é natural pra algumas pessoas. E isso precisa ser trabalhado dentro de nós. De como que a gente consegue passar dentro da sala de aula a nossa autoridade. Porque ser boazinha vai ser perigoso pra você. É perigoso dentro da modalidade do Polidense. Aquela aluna que chega, professora, quero aprender isso aqui. Ou que você vira de costas e ela faz um movimento que você não passou. Esse tipo de situação acontece muito no nosso dia a dia do Polidense. Principalmente quando eu tenho aulas que não são do mesmo nível. Então tem pessoas de vários níveis diferentes numa mesma sala. Isso acontece com muita frequência. Alunas ensinando umas às outras movimentos que a outra ainda não aprendeu. Aluna que não respeita o que você passou, o que quer evoluir. E se a gente não souber dizer não, não está na hora, não é assim que eu trabalho, essa não é a progressão. Acidentes vão acontecer e aí essa responsabilidade cai no seu colo. Mesmo que você tenha sido a pessoa que foi...